Eu sou o Fábio Fernandes, fundador e diretor de criação da EFNASCA Satensate Brasil. Em primeiro lugar, eu queria agradecer ao Juan José Coçada por ter indicado o nosso trabalho, que eu agradeço também em nome do Edu Lima, do João Lineu, do Romero Cavalcante, do Tiago Carvalho, do Bruno Pido e da turma que produziu naturalmente na Dastink, o Jones e o Tino. Obrigado pela citação. Toda a campanha de Laika, especialmente o comercial de televisão que foi citado, que foi o Gran Plínio Canes nesse ano que passou agora em 2015, que é um fato histórico na propaganda brasileira, acho que foi de alguma maneira da latino-americana. É um trabalho que a gente tem se orgulhado muito de fazer, é um trabalho muito estético, muito bonito, com muita paixão, que é uma marca icônica de fotografia e para quem vive desse negócio de alguma maneira, nós, publicitários, que usamos muito da fotografia, do pensamento estético, é um prazer trabalhar com essa marca, com o Luiz também, que é o nosso cliente, o Luiz Marinho, que tem apoiado a gente nesse projeto já há alguns anos, e a gente vem colhendo muitos frutos não só com o resultado de propaganda, mas com a própria comunicação da marca aqui no Brasil e os seus produtos, como a Laika Guerin, que ele avui no ano passado com muito sucesso também em São Paulo, e que esse filme que mostrou os 100 anos da fotografia, os 100 anos da Laika, através da fotografia, no caminho da fotografia, com todos os seus melhores momentos, foi lançada justamente através dessa nossa comunicação. Eu tenho que citar uma peça, que é uma peça que me dá impídia, como dizem no espanhol, que dá inveja, vontade de ter feito, e tem muita coisa, eu me lembro, acho que haverá alguma entrevista do passado que fará justiça, deu citando a propaganda argentina, isso há 15, 20 anos, quando a Argentina ainda não era a potência de produção, de quantidade de produção televisiva, especialmente, que eu dizia lá atrás que a propaganda argentina faria propaganda em televisão em um número de prêmios, inclusive, maior do que o Brasil. Então eu vou escolher, dentre muitas coisas legais da América Latina, eu vou escolher a propaganda argentina, e dentro da propaganda argentina, que tem muita coisa boa, eu fui buscar uma coisa do meu amigo Max Spitzkov, que está lá na Del Campo, Nasca, Sati e Sati, e não é por ser relação simplesmente fraterna que a gente tem entre agências, mas é porque eu acho que é um dos grandes trabalhos daqueles, entre mundos, que eu gostaria de ter feito, e isso é especial pela delicadeza da produção, pelo humor que tem na própria mensagem, que é os padres em sleep, ou tênis em brief. Llega o verano, e chegam eles. Llega o verano, e chegam eles. Vestidos com um BGH Silent Air, com dois anos de garantia. Uma campanha que eu acho que ela conjuga essas duas coisas, que a propaganda, e eu acho que o cinema argentino faz muito bem, que é a junção da qualidade estética, que tem um acabamento muito interessante do ponto de vista estético, e ao mesmo tempo o humor, e muitas vezes faz o cinema e a propaganda argentina também com uma emoção mais dramática e tal. Acho que não é nenhum caso dessa campanha, mas é uma campanha que eu acho muito bem feita e muito engraçada, e que eu gostaria muito de ter feito. Então, valeu, obrigado, até a próxima.